Fala galera, aqui quem fala o Vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, hoje libera os desafios da terceira semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo Se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoio o Criador da Loja Mas só se você quiser, ok? Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús em chaminés chamuscantes Então estou mostrando na tela para vocês onde tem baús nesse local aí do mapa Outro desafio, eliminar 3 oponentes em via do varejo Um desafio bem de boas Coletar 500 de madeira no Bosque Choroso Muito tranquilo também Para você visitar o local do Pantera Negra O local do Pantera Negra, para quem não sabe, para quem não viu ainda Fica ali perto da cidade da Cordilheira, exatamente Onde eu estou marcando aí no mapa, basta você ir nesse local que você completa o desafio Para você causar 250 de dano, explodindo bombas de gasolina Ou também galões de gasolina As bombas você encontra, obviamente, dentro dos postos de gasolina Então se tiver algum oponente dentro de um posto abastecendo um carro, por exemplo É só você dar um tiro aí na bomba que ela vai explodir E você causa dano no oponente E os galões de gasolina você encontra espalhado pelo mapa inteiro E para você causar dano nos oponentes É só você lançar o galão perto do oponente Dar um tiro no galão que ele explode Você causa dano e completa o desafio também Outro desafio, para você colocar 3 armadilhas de fogo Que no caso é essa armadilha aí da tela Que você encontra no redor pelo mapa inteiro Então quando você encontrar É só você utilizar ela 3 vezes que você completa o desafio Não precisa causar dano nos oponentes Eliminar o Homem de Ferro Lá nas Indústrias Stark Fazer isso 3 vezes Mas esse desafio você pode fazer com a ajuda dos seus amigos No modo esquadrão, com certeza Fica muito mais fácil Então a Indústria Stark, o novo local que foi colocado no mapa hoje Lá você encontra o Homem de Ferro Então é só você eliminar ele 3 vezes Que você completa também sem mistério nenhum E o último desafio dessa terceira semana É para você causar 500 de dano a oponentes Lá na cidade da Cordilheira Um desafio bem de boas também Então é isso, mano Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja Eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também Com certeza Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E eu fui E eu fui